Olá rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal do Youtube E hoje rapaziada, HR-B EX 2018 novamente Pra quem acompanha o canal e pra quem lembra, fui buscar esse carro há dois meses atrás Lá na Zona Norte, na Vila Cachoeirinha E hoje rapaziada, a gente está aqui com o carro novamente Agora é o setembro, fui buscar o carro ontem, domingo E hoje, segundo eu estou aqui na loja com o carro Pra poder fazer mais alguns projetos Vocês devem estar se perguntando por que estão essas rodas ARA 18 agora E no vídeo anterior, ARA 17, né? Que é o A10, pessoal, a gente está na parceria aí com a empresa de rodas Que faz pintura, reforma, tudo perfeito E a original do carro ARA 17 está fazendo Black Piano Só que essa GT7, ela é emprestada, pessoal É como se fosse um step, vamos dizer assim É emprestada até as rodas original ficarem prontas Bom, vou mostrar pra vocês alguns acessórios que a gente já instalou nesse carro Inclusive lâmpadas mini projetor, fita de LED Olha que legal, pessoal Iluminação perfeita aí E hoje vai ter soleira de LED e neblina traseira de LED Bom, vamos lá, vou explicar pra vocês A gente abre aqui, por exemplo, a porta Hoje esse carro já tem uma soleira, pessoal Que é uma soleira aqui de aço inox, né? Já escrito HR-V, mas está bem danificada já Aqui atrás, ela também já tem essa soleira Só que não é uma soleira com iluminação, pessoal É uma soleira de aço inox, só escrito HR-V Hoje a gente vai instalar, pessoal, uma soleira de LED nessa HR-V Que vai ficar, por sinal, muito bonita Outra coisa que a gente vai instalar nesse carro, pessoal No caso, igual os Compass aí, quem conhece sabe Vendo que aqui tem essa neblina embaixo Só que nesse caso da HR-V, pessoal, não acende Não acende nada Não tem nem botão pra acender Já no caso da Compass, ela tem o botão pra acender a neblina E a gente interliga com a lanterna Então agora, pessoal, vai dar uma partida no carro Vai ligar a lanterna Pra gente poder mostrar pra vocês Quando acende aqui Aqui não acende E também aqui não tem função neblina É só um desenho Pra quando vem um carro com o foral aceso Ele ficar forte Então, ligou a lanterna E lá embaixo não acendeu nada Somente as pontinhas de LED aqui No cantinho da lanterna Então, pessoal, acompanha a transformação Vai ficar bem legal Soleira de LED E neblina traseira de LED Acompanha aí Baseada projetinho Honda HR-V Finalizado Soleiras de LED instaladas E neblinas traseiras também instaladas, pessoal Como eu falei pra vocês Por exemplo, o Jeep Compass É um carro que ele tem o botão do neblina Só que quando a gente instala essa peça A gente interliga com a lanterna Então, quando acende a lanterna de cima Embaixo acende Quando aperta o botão O neblina ele acende Numa função mais forte Já na Honda HR-V Pra quem tem esse carro Conhece, sabe Esse carro ele não tem uma função De neblina original E aqui a gente também Não fez função de neblina, pessoal Aqui tá com função lanterna Porém a gente conjugou o segundo polo Que a gente conjugou o freio, pessoal Então tá bem legal Porque quando acende a lanterna em cima Embaixo acende junto Quando pisa no freio Em cima Embaixo acende junto também O polo mais forte Bem legal Então primeiro a gente vai mostrar Como ficou o acabamento Ficou bonito Até o formato do desenho também Ó pessoal De LED Ó que coisa linda Show de bola O acabamento aqui Perfeito Aqui também ó Acabamento Show de bola E o legal, pessoal É quando acende a lanterna Então por exemplo Agora tá tudo apagado Vai acender a lanterna Olha que show de bola, pessoal Que coisa linda, hein Vocês já viram alguma HR-V assim? Vocês sabem que as HR-V original É só aqui que acende, né? Esse pequeno detalhe Só que agora Esse daqui acende até embaixo Então pra quem tá vindo de longe Nem parece que é uma HR-V Parece que é um outro modelo de carro E quando pisa no freio Olha que da hora, pessoal E é junto Não é uma que acende primeiro E depois a outra Não, é ao mesmo tempo Tirou o pé do freio Tudo lanterna Pisou no freio Tudo freio Mais forte Show de bola, pessoal Que coisa linda, hein Vai engatar a ré aqui agora Pra gente também De LED a ré LED na placa Coisa linda, hein, pessoal Pra você que tem Honda HR-V A gente tem kit de iluminação, ó Mini projetor Olha que sensacional, pessoal Linha de corte perfeita Até bonito no farol Vai dar seta pra esse lado Muito top Tirou da seta a lanterna Seta pra esse É isso aí, rapaziada HR-V bonito, hein Vou falar pra vocês Carro muito elegante E agora a gente vai mostrar As soleiras Pra vocês Então, por exemplo Abriu aqui Ela faz a apresentação É efeito dinâmico Nomenclatura HR-V Olha que lindo Volta Agora faz o dinâmico Show de bola Aqui atrás Aqui atrás também Olha que bonito, rapaziada E o nome HR-V grandão Olha que destaque Que dá de longe Coisa linda, hein Agora a gente vai pro outro lado O soleirinho aqui também E agora Esse lado aqui também Por exemplo Se a gente fechar todas as portas As fitas de LED Do assoalho Do pezinho Elas vão apagar Lembrando que elas estão ligadas junto Com o temporizador da luz de teto Então eu vou fechar essa porta E vou fechar de trás Já apagou automaticamente Aí fica as fibras ópticas acesas Painel e console E agora se a gente vir na porta Do motorista Olha aí, pessoal Perfeito dinâmico Muito show de bola Então é isso aí Pra vocês que estão vendo o vídeo Das soleiras Da neblina traseira Mas não viu Das rodas originais Sendo Feito uma pintura Já corre no canal O vídeo da pintura Está no canal, pessoal Muito show de bola Muito sensacional Até essa roda que emprestou Já ficou legal, né, pessoal Mas Essa daqui é aro 18 E a original é 17 Então Valeu Obrigado a todos 5% de desconto Endereço Telefone Lá na descrição do vídeo Chama a gente Faça o orçamento Pra gente segurar Valeu E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti